Ele joga tênis, corre Fórmula 1, curte mulheres, mas no domingo ele descansa. Dandley Moore, o astro de mulher nota 10. Liza Minelli, a estrela de cabaré, numa comédia para chorar de tanto rir. Pela primeira vez na televisão, Arthur, o milionário. Depois de amanhã, no seu Cinema em Casa.